Muita gente tem a ideia, mas não coloca em execução e acha que é um bicho de sete cabeças, né? O primeiro projeto que você fez foi do seu próprio apartamento. Foi, foi. Aqui no bairro também. Você ficou entre escolher um arquiteto, um decorador, ou você já tinha de cara o pensamento de você mesmo? Foi um caso muito específico, na verdade foi uma grande coincidência de vários fatores. O apartamento estava com a documentação muito enrolada, eu não tinha nenhuma garantia de que eu ia conseguir comprar um apartamento. Essa história demorou mais de um ano e meio. E aí eu estava palavrado com o vendedor e eu ia no apartamento de vez em quando pensar num projeto. Mas não fazia sentido contratar ninguém, de novo, porque eu não tinha essa garantia de que eu ia realmente comprar esse apartamento. Então eu fui lá e fui pensando num projeto. Comecei a botar no computador, fiz uma versão, duas, três, enfim. Acho que no final foram sete versões que eu fui fazendo, porque eu tinha esse tempo para trabalhar. Enfim, eu não sabia que ia demorar tanto tempo, claro, mas acabou demorando. Então eu fui fazendo novas versões até chegar na versão definitiva. Então quando eu comecei a obra, e eu até contratei um escritório de arquitetura para executar o meu projeto, eu já estava com o projeto pronto. Mas eu, marinheiro de primeira viagem, não sabia que eu podia, por exemplo, contratar um engenheiro civil para assinar o projeto e usar o meu projeto para ser executado.